Bom, deixa esse tipo de vídeo, deixa o like, compartilha também esse vídeo e se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder os próximos, porque se a gente tiver um feedback bacana, eu trarei outros vídeos com formato parecido também. Lembrando para a galera do canal também, que já é inscrito aqui, o canal vai voltar aí com a sua programação praticamente normal ainda essa semana. Por conta de alguns detalhes, eu ainda não consegui trazer os vídeos como de costume, eu vou explicar nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, então se você não me segue lá e quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo e das novidades que estão por vir, me sigam lá, arrobaozielcdb, beleza? Está aparecendo aí na tela, tem os links na descrição também. Então muito bem pessoal, vamos começar aqui a analisar as camisas dos times, mas só que primeiramente eu vou dizer para vocês, né? Gosto é igual aquele negócio, né? Cada um tem o seu, não se discute, então por conta disso, não levem aí a minha opinião tão a sério a ponto de você ficar com raiva, cara. Algumas camisas eu gostei, outras não, vou dizer aqui, mas lógico que vai depender do gosto de cada um. E aí é que eu quero que vocês comentem muito nesse vídeo quais foram as camisas mais bonitas que vocês acharam e as mais feias também. Deixa aí depois um top 3zinho, beleza? Vamos começar então pessoal, eu dividi por ligas, a gente vai começar pela liga portuguesa, nossos amigos aqui portugueses, nossos irmãos portugueses. Eu trouxe aqui para vocês os 3 principais times de Portugal com as camisas já divulgadas, entretanto a camisa do primeiro que a gente vai ver que é o Benfica ainda não é oficial, certo? Foi um vazamento, então ainda não temos certeza se será exatamente esse modelo, mas aparentemente é uma camisa muito bonita, né? Não foge muito do padrão aí do Benfica como vocês estão vendo, mas a gente tem um uniforme vermelho e um uniforme preto aí também. E aí a gente vai ter as duas camisas produzidas pela Adidas com aquele formato um pouco mais colado ao corpo, mas eu achei muito bonita as duas camisas. Apesar de que elas não fogem muito do básico, né? Outro time português que divulgou também as camisas foi o Sporting. Eles vão ter uma camisa que alguma galera estava até brincando, dizendo que a camisa foi pintada com giz de cera, tá ligado? Porque ela tem traços como se fossem realmente pintados à mão de verde, né? E no meio aí tem o símbolo da Liga Nos, né? Que é o patrocinador deles também, pelo menos eu acho, né? Para ter o símbolozão no meio deve ser. E é uma camisa bonita também, foge um pouco do padrão, né? Eu achei da hora esses detalhes aí de pintura. Gostei da camisa do Sporting. E temos também a camisa preta deles, que é muito bonita. E tem um detalhe ali em cima, ó, que é como se fosse tipo uma garra, tá ligado? Como se uma garra tivesse arranhado a camisa, eu achei bem da hora ali. Não sei, eu acho que na hora de vestir vai ficar um pouquinho papagaiado aí, mas talvez fique bonito. E para fechar nós temos aí mais um que divulgou a camisa, que foi o Porto, beleza pessoal? O Porto divulgou as suas camisas e aí eu confesso que é a primeira camisa que eu já achei feinha, né? Eles botaram um amarelozão aí no meio da camisa azul com branca. Eu não sei, comenta aí o que vocês acharam. Eu não achei que casou muito bem não, mano. É aquela camisa básica do Porto, né? Com as listras azuis. É uma camisa da New Balance. Mas eu achei que esse amarelo ficou muito esquisito, cara. Com essas cores azul e branca que o Porto, né? Eu achei que ficou um pouco chamativo demais no momento que não precisava, né? Tá aí, já vocês estão vendo dois modelos dessa camisa do Porto. E aí a gente tem a camisa 2, que aí sim eu achei muito, muito bonita. Cara, que é uma camisa branca. Ela tem uns desenhos diferenciados, né? Na camisa com um branco mais claro e aí um meio que acinzentado também. E ela tem detalhes azuis muito lindos também. Eu achei muito bonita. O que eu não achei de bonita 1, eu achei de bonita a camisa 2 do Porto. Agora a gente vai passar para o campeonato francês. No francês eu tenho aqui para vocês dois times aí. O Mônaco vai vir com essa camisa que vocês estão vendo bem no padrão Mônaco, né? Aquela camisa que tem um corte no meio em diagonal. Eu achei uma camisa bonita, mas entretanto eu achei que eles poderiam ter ousado um pouco mais, né? Porque ficou muito mais do mesmo, né? O Mônaco já vem há muito tempo usando esse estilo de camisa. Mas a capa preferiu ser um pouco mais tranquila. Não inovou tanto assim. E manteve um modelo muito parecido com a que vinha sendo feita nos últimos anos. É bonita, porém nada diferente. As camisas 2 aí sim foram bem diferenciadas. É uma camisa que é no estilo parecido, mas como vocês estão vendo elas são de cores completamente diferentes, né? É um preto com meio que dourado. Não é bem um amarelo amarelo, é meio dourado, né? Eu achei muito bonita. Mas o que deve esquentar essa camisa, hein, amigo? Porque na parte do peito ela é toda preta. Mas é uma camisa que visualmente ela é muito bonita. É aquela camisa que dá para você até ir na casa da morena com ela, tá ligado? Não é uma camisa feia assim para sair não, cara. Eu acho que é... se a parte de trás é que ficou com um número muito grande e tal, mas foi personalizada, eu acho que é uma camisa bacana. Uma das mais bonitas até agora que eu vi é essa camisa 2 do Monaco. E aí vamos para o PSG, que está com uma pegada um pouco mais nostálgica agora. Quem acompanha os vídeos de novidades do FIFA no canal já viu muitas vezes essa camisa, porque o Mbappé é o protagonista do jogo, né? E é uma camisa muito próxima da camisa dessa temporada do PSG, só que com a linha central maior, né? Ela é bem mais espaçada porque ela remete à camisa do PSG de alguns anos atrás, certo? A camisa 1 é a base cona, né? Aquele azul com a linha vermelha. E a camisa 2 também não tem grandes novidades, é a branca com a linha vermelha. Não achei a camisa muito bonita, também não achei feia, achei diferente. Achei diferente. Comenta aí. Essa daqui vai levantar polêmica, porque tem gente que achou bonita, tem gente que não achou. E teve gente que ficou meio termo igual eu, assim, em cima do muro mesmo, na tora. Vamos passar, então, para a Alemanha, galera. Os times alemães também já divulgaram as camisas e eu destaquei 4 times aqui pra vocês. O primeiro deles, talvez, uma das camisas mais bonitas lançadas até agora. É tanto que nem é um dos times maiores, mas é um time que lançou uma camisa sensacional pra mim, pelo menos, que foi o Eitaco Frankfurt. Tá aí a camisa deles. É uma camisa listrada, mas ela ficou com tons de laranja, cara, e vermelho, junto com as listras vermelhas, aliás, com as listras pretas, que ficaram sensacionais, cara. Eu achei muito bonita essa camisa do Eitaco. E ficou uma camisa que, apesar de ela ter várias cores, ela acaba não sendo tão poluída, assim, digamos assim, né? O visual dela chega a ser muito bonito, esse visual da camisa do Eitaco Frankfurt, na minha opinião. E aí a gente tem também o Bayer Leverkusen lançando o uniforme, beleza? Nessa temporada, o Leverkusen vai vir todo de preto. Isso mesmo, cara. O uniforme deles vai ser esse. Como vocês podem ver, é um uniforme com alguns detalhes em vermelho, mas que, comparado aos uniformes dos últimos anos, vem até surpreendendo, né? Porque, geralmente, o Leverkusen vinha com uniformes com vários detalhes vermelhos, muitas vezes com várias listras vermelhas ou com uma listra grande, mas dessa vez não, vai ser todo preto aí. E, eu não vou mentir, achei muito bonito, cara. Achei muito bonito. Ele tem uns detalhes no ombro também, né? Que vai descendo uns pontinhos brancos, que vai dando um estilo diferente aí. A Eitaco, que é a fornecedora do material esportivo, acertou bastante aí no estilo da camisa. Eu achei bonito, achei bonito. É uma camisa preta bacana. Não está aí, pra mim, entre as mais lindas, porque, realmente, ela não tem grandes detalhes assim, né? Você tem que chegar muito perto pra ver algum detalhezinho aqui e acolá. Mas, é uma camisa bacana. E aí, vamos chegando nos dois gigantes, né? Nos super gigantes da Alemanha, pessoal. O primeiro deles é o nosso querido Bayern de Munique. O Bayern de Munique lançou a camisa e surpreendeu a ninguém, né? Porque a camisa é muito parecida com todas essas camisas do Bayern dos últimos tempos. A única diferença que nós vamos ter da camisa do Bayern é que ela vai ter umas listras, certo? Dos lados, beleza? É uma camisa feita pela Adidas, então a Adidas está com essa pegada. E aí, a gente tem ela com alguma texturazinha diferente, em vermelho e tudo mais. Mas, realmente, não foge muito do padrão, certo? Do Bayern de Munique. Realmente, só essas listras laterais aí que a gente vai ter de novidade. Mais uma vez, é uma camisa muito bonita. Porém, como não foge muito do padrão, não usou tanto, não botaria entre as mais bonitas aqui até agora. Claro que a torcida do Bayern não concorda. Então, comenta aí se vocês discordam ou não, beleza? O uniforme 2 do Bayern também foi divulgado, beleza, pessoal? Como vocês estão vendo, aí sim ela já muda um pouco. É uma camisa branca e a textura dela é bem diferente, né? Vocês podem ver que é como se fosse um material meio que quadriculado. Então, a gente consegue notar a textura logo de cara da camisa. E as cores do símbolo do patrocínio e da Adidas também é uma cor bem interessante. É uma cor laranja que contrasta bastante com a camisa. E que aí sim, eu achei um pouco mais ousada e achei mais bonita. Eu achei essa camisa 2 do Bayern bem interessante. Eu aceitaria ganhar, na verdade, né? Como eu não torço, eu não compraria, provavelmente. Mas eu aceitaria ganhar e usaria feliz porque é uma camisa bonita. Essa meio que... Não é nem branca, né? Na verdade, é meio que cinza essa camisa do Bayern. Eu sou meio daltônico. Na verdade, eu não sou a pessoa ideal pra fazer esse tipo de vídeo. E pra fechar, propositalmente, eu deixei essa. Porque talvez tenha sido a que mais gerou polêmica. A galera tá brincando demais com o Dortmund. Dizendo que a camisa foi inspirada no Pokémon Electrabuzz. Como vocês estão vendo aí na tela. Mano, eu não posso negar. Parece que foi, né? Parece que o cara era fã de Pokémon, né? Quem criou essa camisa aí. E eu achei interessante, assim, pela pegada que é diferente da camisa, né? O mascote do Dogemon é uma abelha. Então é por isso que a camisa é nesse esquema. Mas mesmo assim, eu achei um negócio bem esquisitinho, certo? Não ficou muito... Eu não achei muito bonita, não. Mas eu achei diferente. Também não achei feia. Porque teve algumas camisas que vocês vão ver aí ainda mais pra frente. Que eu, sinceramente, achei feia. Foi ousada, mas eu achei feia o estilo. O que é que vocês acharam? Essa daí talvez tenha sido até agora a mais polêmica. Essa camisa do Dogemon aí, amarela com preta. Como vocês estão vendo aí na tela. Porque ela é a mais diferenciada, né? O estilo, assim, na pegada das cores dela. É a mais diferente. E aí vazou também uma camisa 2 do Dogemon, beleza, pessoal? Como vocês estão vendo. Essa eu achei sensacional, amigo. Sensacional, é a minha opinião, né? A gente tem uma camisa que ela é toda naquela arte meio grafitada, tá ligado? Com a linha amarela. E ainda tem aí no fundo aquelas escritas do Borussia, né? Como se fosse mesmo que grafite. Uma letra bem diferente. E cinza, bem clarinho, assim, cara. Pra dar uma contrastada interessante, mas não tão grande com o preto. E aí o símbolo do patrocinador ali ao lado e no meio é branco. Eu achei bonita, cara. Eu achei muito bonita essa camisa preta. A camisa 1 eu achei mais ou menos. Agora a preta eu achei muito bonita. Vamos chegando, então, pessoal, na Espanha. Vamos chegando no futebol espanhol. A gente já teve os três maiores clubes tendo camisas ou divulgadas ou vazadas. A mais conhecida até agora é a do Barcelona. Eu acho que muitos de vocês já devem ter visto que a galera tá brincando comparando a camisa do Barcelona com a camisa do Madureira. E faz todo sentido. A camisa é muito parecida com a do Madureira, bicho. Como vocês estão vendo aí. Mas isso não quer dizer que a camisa não seja bonita. Tanto a camisa do Madureira quanto essa do Barcelona é bonita. Eu achei bonita. O Barcelona que tá vindo de uma temporada onde usou uma camisa que parecia uma toalha de mesa, né? Na minha opinião, pelo menos. Então, eles estão tendo um salto de beleza aí na camisa muito bonita. A camisa, ela tem cores diferentes do que o Barcelona costuma usar. Não é um vermelho. É meio que um vinho mesmo a cor. E eu acho que caiu muito bem, né? Caiu muito bem. São listras douradas aí entre as listras vermelhas e azuis já tradicionais. Que, na verdade, não é nem vermelho. É Grenat que chama, né? Então, eu achei muito bonito aí o estilo que eles meteram na camisa. E acho que é uma das camisas mais bonitas que eu já vi do Barcelona, cara. Não me lembro de ter visto recentemente uma camisa que fosse tão bonita quanto essa aí do Barça, beleza? Ela tem um degradezinho ainda nos detalhes. Ela é muito bonita. Muito bonita mesmo. Pelo menos na minha opinião. Gostei muito. E aí temos a camisa do Real, pessoal. Só que essa camisa é vazada, beleza? Então, ainda não está confirmado. O Real Madrid não anunciou. Mas esse site que vocês estão vendo aí, ele geralmente sempre acerta na mosca aí sobre o modelo das camisas. Então, muito provavelmente, a camisa do Real vai ser essa. Como vocês podem notar, se vocês lembrarem, vai ser muito parecido com o que foi a camisa do Bayern, né? Então, é uma camisa que leva as cores praticamente básicas do time e tem listras laterais. Não é à toa que as duas são produzidas pela Adidas aí. Então, no caso do Real, a listra vai ser rosa. Acho que ela chama um pouco mais a atenção do que a do Bayern porque o Real Madrid não costuma usar camisa com detalhes rosas, né? O Bayern já costuma sempre usar camisa com detalhe branco. Então, por isso, talvez essa daqui chame um pouco a atenção. Mas também não foge muito, assim, do padrão. Não é algo que me surpreendeu tanto, assim, pelo menos inicialmente, esse vazamento. E para fechar, nós temos a do Atlético de Madrid. Já foi divulgada, beleza, pessoal? E ela lembra até um pouco aquela camisa lá do Sporting de Portugal no estilo, né? Vocês podem ver que a listra dela é como se fosse pintada à mão, né? Pintada à tinta, uma coisa assim. Muito interessante o modelo. E essa golinha ficou também ainda mais estilosa com os dois botões. Também foi uma das camisas mais interessantes que eu achei até agora. Essa do Atlético de Madrid. Os times espanhóis em si estão bem servidos de camisa, né? Com exceção dessa do Real Madrid, que, como eu disse, é bonita. Mas é bem básica. Eu acho que a do Barcelona e do Atlético tiveram mudanças que deixaram bem charmosas, bem interessantes aí as camisas dos times. Vamos chegando, então, pessoal, para os times italianos. Aqui talvez tenha as maiores polêmicas, beleza? A gente vai começar com o time da Roma. A Roma já divulgou a camisa e, para muitos, deve ser bonita. Para outros, não. Eu, sinceramente, achei um pouco exagerada, certo? Eu não vou mentir. Eu achei um pouco exagerada. Não achei tão bonita, mas tem gente que achou. Ela tem meio que um modelo totalmente degradê, né? De cima a baixo é degradê. E no centro dela tem uma listra, né? Aliás, são várias listras. São quatro listras no total com quatro cores diferentes. Então, ficou... Eles pegaram. Não, mano. A gente tem que fazer uma camisa entre o vermelho e o amarelo. O que é que a gente faz? Ah, mistura e joga. Então, fizeram isso, né? Ficou uma camisa com muitas cores. Eu não acho tão interessante assim, mas tem gente que gosta. Comenta aí se vocês acharam bonito essa camisa nova da equipe da Roma, beleza? E aí a gente tem também uma camisa que foi vazada, que é a camisa da Juve. Tá aí a camisa da Juventus, pessoal. Também lembra um pouco aquele detalhe da camisa do Sporting, também do Atlético de Madrid. É pintado como se fosse meio que à mão. Só que as três camisas, ela tem estilo de pintura diferente, né? Mas lembra um pouco pintura à mão. Essa da Juventus eu achei interessante. Na verdade, feia não é. Mas eu não sei se eu achei uma das mais bonitas. Mas eu achei interessante. Eu achei uma proposta diferente. Vocês vão notar que ao lado ela também tem listras meio que douradas, né, cara? Bem interessante. O símbolo da patrocinadora e o símbolo tanto da Adidas quanto da Juventus são bordados também em dourado. Então eu achei uma pegada diferente. Comenta aí o que vocês acharam se realmente essa aí foi a camisa da Juventus. Que nota vocês dariam também, né? E aí a gente tem a camisa 2. Essa aí eu já achei feia, cara. Essa aí eu já achei bem abaldeada mesmo. Ficou um negócio laranja com uns pigmentos pretos. Não entendi o que tentaram fazer aqui. Mas enfim, né? Vamos ver se vai ser essa aqui. Se for essa, meu Deus, velho. E aí vamos chegando no Milan, galera. Tá aí a camisa do nosso querido Milan, que foi divulgado oficialmente essa semana. Uma camisa bonita, né? Tem aquelas cores básicas do Milan. É uma camisa vermelha com listras pretas. Mas ela tem muitos detalhes, né? Então ela já foge um pouco do que sei o padrão, né? Vocês podem ver que nas listras a gente tem desenhos aí bem interessantes decorrendo pela camisa. E também até mesmo na parte de cima da camisa a gente tem como se fossem saídas de ar, né? Pra o jogador transpirar melhor. Então bem interessante aí esses detalhes que a Puma colocou na camisa. E aí esses detalhes eu achei que foram suficientes pra transformar a camisa em algo bonito e que não seja tão padrão assim, né? Que é o que eu tô dizendo pra vocês. Tem muitas que são bonitas, mas que são muito parecidas. Essa não. Ela é bem diferente das camisas do Milan nos últimos anos. Não questão da cor, mas da questão da textura, né? Tem muitos detalhes novos na textura da camisa. Por isso eu acho que ela é, sim, talvez a camisa mais bonita, na minha opinião, dos times italianos até aqui, cara. Uma camisa muito bonita essa do Milan. E aí, tentando ir na contramão da camisa mais bonita, a gente tem aqui pra mim a mais feia, a mais disparada mais feia, cara. Que é a camisa da Inter. Na verdade são as camisas da Inter, velho. Primeira camisa da Inter, eu confesso pra vocês que pra mim parece que passou um carro em cima da camisa, tá ligado? Aí ficou a marca do pneu. Eu não sei porquê, qual foi a ideia aí que os caras botaram a lista que é tradicional da Inter em forma, sei lá, de quê, né, velho? Nem em forma de V, é em ondas, em ondas quadriculares, sei lá. Eu não sei. Teve gente que achou sensacional, cara. Eu não achei. O que é que vocês acharam? É questão de gosto, né? Eu não achei não, mano. Mas teve gente que gostou. E aí, a camisa 2 da Inter também não é muito inspiradora não, hein, mano? Essa daí sim, parece muito também pra mim uma toalha de mesa, cara. Ficou vários quadrados e não... Uns quadrados, umas listras azuis, outras listras pretas, com o nome da patrocinadora da frente aí e tal. Beleza. Foram... Eu acho que a Inter poderia ter sido um pouco... Um pouco mais conservadora na camisa, né? Pelo menos uma, né, mano? Deixa uma diferente, mas bota outra pelo menos no padrão, tá ligado? Mas não. Chutaram o balde, fizeram as duas camisas de um jeito bem ousado. E pra mim, as duas ficaram feias. Pelo menos na minha humilde opinião. Comenta aí. Com certeza essa camisa da Inter foi sim a mais polêmica dos times italianos. E aí a gente vai chegando aí na Inglaterra pra fechar, pessoal. Vamos dar uma olhadinha nos clubes ingleses. Aí a gente vai ter muita camisa. A maioria foi já divulgada. E acho que a única que foi vazada, de fato, as únicas, né, foram a do Tottenham e a do Liverpool. Vamos ver primeiro a do Tottenham aqui, cara. Essa é a camisa que provavelmente pode ser a do Tottenham. E eu confesso que eu espero muito que não seja, certo? Porque também é feia, hein, mano? Vou falar pra vocês. Ela lembra até um pouco a camisa que o Tottenham usou há algumas temporadas, né, cara? E a camisa, não sei não, hein? Não achei bonito não, cara. Comenta aí o que vocês acharam. Se for realmente a camisa do Tottenham. Espero que não seja. Eu achei muito feinha. E aí vamos pra do Liverpool, né? O atual campeão inglês. A camisa do Liverpool seria essa, beleza, pessoal? A Nike agora vai ser a patrocinadora do Liverpool. E a camisa seria vermelha com detalhes aí nessa cor que é meio que um azul verde. Sei lá, cara. É um verde quase azul. Eu sou meu da... Eu já disse, né? Eu sou meu da Ottenham. Com detalhes brancos também na gola e também na manga, né, cara? É camisa bonita. A camisa é bonita. Mas acho que a New Balance, que patrocinava o Liverpool até agora há pouco, né? Já fez camisas melhores aí a curto prazo, né? Então não foge tanto assim do padrão, apesar de ter umas cores um pouco diferentes, né? E também não tem nada assim muito inovador não essa camisa do Liverpool. Mas é bonitinha. Vamos chegando aí pra camisa do Arsenal. O Arsenal que vem fazendo camisas espetaculares nas últimas temporadas. E agora não vai ser diferente. Que camisa linda, amigo. Que camisa linda essa camisa 1 do Arsenal. Pelo menos na minha opinião. Uma textura totalmente diferente, né? Aí na frente. Com as mangas brancas, como é de costume. Mas com detalhes vermelhos e meio cor de vinho. E com listras brancas aos lados também. Vocês podem ver que a Adidas tá com esse padrão, né? A maior parte das camisas dos times da Adidas vai ter essas listras laterais aí. A do Arsenal não será diferente. Só que a do Arsenal vai ter uma textura totalmente diferente na parte estampada da frente, né? Muito bonita. Na minha opinião, essa camisa dos Gunners usaria facilmente essa camisa aí, cara. Usaria facilmente. E aí é aquela história, né? Que eu disse pra vocês. A Inter podia ter feito isso que o Arsenal fez. Mantei uma camisa bonita assim e tal. E ousar na segunda. Porque se desse errado, podia acontecer isso, né? E deu muito errado essa camisa 2 do Arsenal que vazaram aí, né? Pela madrugada. Sinceramente, eu não consigo achar isso bonito. Parece nata goiaba também. Não sei. Não sei nem com o que comparar isso aí, tá ligado? Sorvete de nata goiaba. Camisa é branca com todos os símbolos pretos, mas com marcas vermelhas aí. Diretamente do frigorífico. É isso aí. Vamos passando então, pessoal, pra camisa do Chelsea. Essa já foi divulgada há bastante tempo. O Chelsea já tá até jogando com ela. E é uma camisa que ela tinha tudo pra dar certo. A não ser pelo patrocinador. No primeiro momento, eu olhei assim, nossa, mas como assim o número vai ser nesse estilo? O número do jogador e tal? Mas não. Isso aí não é o número do jogador. Esse 3 aí é o nome do patrocinador do Chelsea, beleza, pessoal? E aí, por isso, todos os jogadores têm esse símbolos na estampa da camisa. E eu acho que isso simplesmente acabou com a camisa, tá ligado? A camisa, ela é bonita. Ela tem uma textura muito bonita também. É diferente, né? Ela tem detalhes meio que um azul tão escuro que chega a ser quase preto e tudo mais. Mas realmente, esse símbolo do 3 aí, que tá na camisa, acabou com a camisa, bicho. Eu achei muito feio esse símbolo aí. Muito grande, né? Do patrocinador. Porque ele acaba chamando muita atenção, tá ligado? E ele quebra completamente o estilo da camisa, né? Ele é um símbolo que não tem muita estética parecida com o modelo da camisa. A camisa 2, ela é parecida também. Só que ela é branca e ela tem detalhes azuis, né? É praticamente aquele azul da gola da camisa 1, né? Que é um azul quase preto. Bem escuro, bem escuro mesmo. Mas realmente, a 2, ela até que consegue aceitar o patrocinador sem deixar tão feio assim, né? Mas mesmo assim, eu ainda não achei essas coisas todas de bonito, não. Então, a do Chelsea, ela talvez tenha sido a maior decepção, sabe? Porque a camisa eu achei muito bonita. Mas eu achei que o patrocinador prejudicou muito a beleza total, assim, do produto. Mas comenta aí. Eu vi muito torcedor do Chelsea achando linda, maravilhosa, né, cara? Vamos ver. E muita gente que nem era torcedor também achando. Vamos ver o que é que vocês dizem. E aí, vamos chegando para os irmãos de Manchester. Começando pelo United. Parece uma competição, né? Quem é que faz a camisa mais feia, na verdade? Vou falar para vocês. É brincadeira, viu, pessoal? Se vocês não concordam comigo, comentem. Tem aí a do Manchester, que parece que pingou mostarda na camisa, né? Mano, muito feio, velho. Eu não achei bonito esse estilo aí. A Adidas fugiu um pouco do padrão nessa do United, né, cara? O padrão que eles estavam fazendo com aquelas listras laterais. E eu achei a camisa muito desnecessária com esses pingos aí amarelos e pretos no meio da estampa. Realmente não curti muito, não. Vocês conseguem ver aí nessa outra imagem como é que ficaria dos lados. Mas, sinceramente, não curti, cara. Não curti esse modelo da camisa do United. E temos a do City também, que também mudou bastante. A Puma fez uma camisa muito bizarra para o City, cara. Não consegui achar essa camisa tão bonita. Nas fotos de divulgação da camisa e tal, por exemplo, como essa aí que vocês estão vendo. Gabriel Jesus, tema do De Bruyne. Eu achei, nossa, pode ser, né? Pode ser que fique legal e tal. Mas é porque a foto foi feita um tratamento muito grande, né? Ela não chega a ser bonita, não, cara. Não chega, não. Ela tem uns detalhes como se fossem realmente vidros, né? Vidros quebrados e tal. Mas para essa cor da camisa do City, que é uma cor de azul claro, eu acho que não casou tão bem esse azul claro contrastando com o branco numa camisa que simula vidro, tá ligado? Um negócio que ficou esquisito. Eu achei que ficou esquisito. Se fosse uma camisa, talvez, com a cor mais escura, eu acho que poderia ter ficado melhor. Mas essa também dividiu muita opinião, certo? Muita gente achou bacana, muita gente achou legal. Mas eu vi que a maioria das pessoas não gostaram. Eu não gostei. Comenta aí também o que vocês acharam, beleza? Então, pessoal, essas foram as camisas dos principais clubes europeus nessa nova temporada que está por vir, temporada 2021. Vocês curtiram o vídeo mostrando para vocês aí as principais. sobre o que vocês gostariam de ver e se vocês sugerem alguma mudança. Eu imaginei botar o vídeo, por exemplo, sem eu falar por cima, só uma musiquinha e as camisas passando, mas achei que ficaria muito monótono e tal. Mas se vocês acharem melhor assim, por exemplo, vocês comentam também, beleza? Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho